Só eu percebi, ou parece que não tem nada de novo nas tendências 2023 de inverno. Sério, se você também percebeu isso, comenta aqui. A verdade é que nós temos um excesso de informação hoje em dia e as coisas acabam não ficando tão claras porque acontecem muito rápidas, né? Você dizer que a gente ainda espera uma estação europeia pra depois chegar aqui as trens é a coisa mais ultrapassada que existe na face da Terra. Hoje, por exemplo, no inverno que vai começar no Brasil, já é uma mistura daquilo que se usou no inverno passado na gringa com o que já vem por aí pra usar, porque a gente já sabe, né? Os desfiles, as semanas de moda de inverno, por exemplo, da Europa já aconteceram. Então a gente já sabe o que vem pro inverno europeu, por que não já replicar no inverno do Brasil? Então acaba virando uma junção de coisas, o que eu acho muito legal no final das contas, né? Porque a gente consegue pegar um pouquinho do que foi usado, uma mistura do que vem por aí, mas ao mesmo tempo isso confunde um pouco a cabeça. E aí quando a gente vai falar de tendência, parece que a gente não tá falando de absolutamente nada. Dá pra gente resumir as tendências em 10 tendências, e eu ainda acho muito, poderia ser até menos, porque tem coisa que nem tendência é. É o que a gente já usa, mas não é o quê, e sim como. E a tendência número 1 são as listras. No quesito estampa, as listras estão em alta por toda parte, mas será que listras é uma trend ou é atemporal? Sem sombra de dúvidas, é atemporal. Tá, Letícia, se é atemporal, por que as pessoas só vêm falando das listras como algo que tá super em alta pro inverno de 2023? Muito simples, porque as duas cores que estão muito em ascensão no momento é o preto e o branco. P&B. P&B juntos, eles são assim, um arraso. Uma explosão da moda é maravilhoso. E aí as listras pretas e brancas estão mais em alta do que elas já são no decorrer da vida. Você usar listras no decorrer da vida não te torna brega, entende? Mas agora tá em alta por conta do P&B. Essa tendência do P&B, né, o preto e branco por toda parte, faz com que uma coisa que a gente já usava fique ainda mais famosa, fica big famosa e você vê muito mais. Não significa que ninguém usava antes listras. Significa que as listras no preto e no branco estão super em alta. Por quê? Por exemplo, no desfile de 2023, pra você ver como a gente pega as tendências que também estão por vir e já traz pro Brasil, no desfile de 2023 da Louis Vuitton, 36% das cores que as modelos estavam usando era preto, enquanto 26% era branco. O que isso significa? Que você coloca uma pizza assim, né? Um gráfico pizza com várias cores, significa que metade das cores era preto e branco. Então, tá aí a explicação do porquê as listras vêm agora no P&B mais forte do que já são. Você fala assim, ah, é uma super tendência? Não as listras em si, mas como ela é usada, nas cores que ela é usada e por aí vai. O que não significa que você não pode navegar pra outras cores, pode e deve, vai ficar fashionista sim. Seguindo no mesmo raciocínio da estampa, vem o poá. O poá também é bem atemporal, né? Eu diria que é uma estampa, inclusive, vintage. Traz muito da estética dos anos 80, dos anos 90. Tem tudo pra ser brega se você não souber usar. Por que que hoje ele tá em evidência mais que o normal, né? Por que que ele é atemporal, mas tá como o trend? Mais uma vez, o P&B, né? O poá branco com preto é a coisa mais comum que você vai ver ou navegando pelos neutros, né? Um creme, um vanila com preto é muito comum. E por que a estética criativa está muito em alta na geração Pinterest? O Pinterest é uma das maiores inspirações de looks, uma das maiores plataformas de inspirações de looks. Quando você vai sair de casa, provavelmente você deve pesquisar alguma coisa no Pinterest. Eu faço muito isso. E aí, quando você joga o poá, aparecem muitos looks criativos. Eu fiz um lookinho criativo que ficou muito legal. Esse aqui que tá aparecendo na tela. Nada mais é do que você misturar estampas, você misturar textura, você misturar cores que não são tão óbvias. Esse look, por exemplo, é um look que ele é criativo. Então, ele entra na trend do momento do poá. Então, o poá por si só, ele pode ser, ó, um tiro. Porque ele pode ficar brega, ele tem uma pegada mais old. Então, uma pessoa que ela não sabe combinar, ela pode passar uma estética, uma imagem mais envelhecida, digamos assim. Não vou nem dizer brega, mas envelhecida. Porém, quando você usa ele, trazendo pra estética do criativo, ele fica muito legal. E aí, quando você passa na rua, acende o sininho de que você entende de moda. Então, mais uma vez, não é o quê, mas sim como você usa. E pra fortalecer esse meu discurso, qual é a terceira tendência? Que, inclusive, eu fiz um vídeo de tendência, sei lá, há 11 meses atrás. E eu falei, gente, vai usar isso, vai usar isso. Mas era só especulação. Agora, esse vídeo é a concretização das trends. E a número 3 é o All Jeans, que já tá aí por toda parte. Já tem um tempinho que a gente tá carregando isso. Por quê? Porque nós vimos que tava bombando lá na gringa e a gente já trouxe pra gente antecipadamente. Por isso que não tem mais essa coisa de esperar não sei quantos anos pra tendência vir. A gente tem acesso a tudo. A gente tem acesso à moda muito mais fácil hoje em dia. e então a gente consegue trazer as estéticas antecipadamente, tá? O All Jeans também é a prova de que não é o quê e sim como. Jeans é algo que tá em alta. Tipo assim, gente, todo mundo usa jeans todos os dias, a vida inteira. Mas o All Jeans, ou seja, a forma como você usa, é tendência sim. E uma tendência fortíssima, muito usada. Eu usei esse look maravilhoso no dia do meu aniversário. Eu estava lá em Florença. E aí eu achei legal casar com alguns pontos, né? Então eu coloquei um cintinho da Gucci preta. Tava muito, muito frio. Coloquei um cachecol preto também pra eu não sair das tendências, por exemplo, das cores. Já que o black tá muito em alta, já tem um tempo também. Lá na gringa aqui já tá com tudo também. E vai ficar ainda mais no inverno. Eu quis trazer o All Jeans com black. Eu amei. A quarta tendência é o xadrez de tudo quanto é jeito. Que também é atemporal. Depende do estilo de xadrez. O xadrezinho Chanel, né? O pied de pule, pied de pule, sei lá como que fala isso. Ele é bem atemporal também. Mas agora tá em alta, assim, todos os tipos de xadrez. E sim, tá o consumo. Por essa estampa tá muito mais alta agora do que antes. Então nós podemos considerar que o xadrez é uma estampa que dá pra você navegar. Cuidado, não são todas. Senão você fica parecendo festa junina. Mas que agora, nesse momento, até o festa junina você consegue transformar e deixar fashionista. Porque tá muito em alta. E aí a trend, ela vem muito no monocromático. Então você usar conjuntinho, né? Pra ficar bem aquela vibe. Patricinha de Beverly Hills. Vida rica. Um lifestyle old money. Aposta no monocromático. Aposta no P&B. Mais uma vez. Eu usei um lookinho que eu coloquei um blazer cropped preto e branco. E aí blazer é uma coisa, assim, que tá muito em alta você usar o xadrezinho. E sim, dá pra navegar bastante ainda. Que a trend vai embora. Dá pra navegar bastante quando você quiser. Porque o xadrez é atemporal. Inclusive, assim, toda a estética por trás das tendências de inverno 2023. São muito usáveis no dia a dia. Mesmo que a estética vai embora. Tem uma ou outra coisa, assim, meio mirabolante. Que eu vou falar aqui, tipo, não compre. Mas essas coisas dá pra você navegar muito facilmente. Ainda que a trend vai embora. Porque vai, né, gente? Consumo tem que girar. Economia tem que girar. Então tudo que vem vai embora. Mas tem coisas que você consegue ter muito mais flutuação pra poder usar em outras estações. Isso a gente chama de consumo inteligente. Peças atemporais. Inclusive, tem um vídeo aqui só de peças atemporais. Que é muito legal. Eu recomendo que você assista. Mas quiser investir num terninho, num xadrez. Pega um xadrezinho vintage, assim, bem bonitinho. Que eu acho que você vai usar muito. De cores, não é novidade pra ninguém. Tudo que é neutro tá super em alta. É a estética minimalista do momento. Quiet Luxury, que já vou falar dele. Mas ali entra marrom, vanila, preto, branco. De cores mesmo, que tenha cor. Que não seja fora da paleta dos neutros. Entra o verde, pro inverno de 2023. O azul, que eu já falei também. E o magenta. Todas essas cores eu trouxe bastante pra minha estética. Tem alguns lookinhos aqui aparecendo, né? Os neutros já dominam a minha vida já tem um tempo. Eu amo essa vibe. As pessoas que gostam de muita cor, me desculpe. Mas eu amo essa vibe. O que não significa que a gente não vai usar cor, né? Principalmente aqui no Brasil, que é um país tropical. Então a gente tá muito associado à cor, sim. Mas são pontos de cor e não look inteiro color block. Como foi a trend há muito tempo atrás. Os neutros traz essa finesse, essa chiqueza. Essa coisa elegante que eu amo. O azul, esse azul é muito bonito também. Eu usei esse look em Florença. Reparem nos detalhes que vocês vão amar se o look ficou um luxo. Eu amo esse azul. Eu acho que ele destaca super todos os tons de pele. Fica muito lindo. O magenta, ele vem no lugar daquele rosa valentino. Que foi uma trend enlouquecida na estação passada. Já vou falar do barbicor. Se você assistir vídeos do YouTube sobre a tendência, você vai ver muito barbicor. Como inverno de 2023, pra mim, não é, tá? Não é. Já falamos sobre. E o verde também. Esse verde foi uma especulação que a gente fez aqui no canal. É que deu certo, né? Fiz um look, inclusive, que tinha magenta mais o verde. E ficou assim. Lindo! Amo combinar essas duas cores. Tô colocando as minhas fotinhas pra vocês aqui durante todo o vídeo. Porque eu tenho várias inspirações de looks de inverno de 2023 lá no meu Instagram. Então, eu só trouxe pra cá. Inclusive, meu Instagram é arroba.ladecsecato. E se você nunca me viu na vida, tipo, quem é essa garota? Muito prazer. Eu sou Lidice CCK. Aqui a gente fala de moda, empoderamento feminino, beleza. De tudo um pouco. É um canal legal. Te peço muito pra que você deixe um like aqui nesse vídeo. Pra ajudar no meu trabalho e eu continuar trazendo conteúdos pra vocês. E se inscrever no canal, porque esse vídeo tá muito legal. Mas o próximo vai ser ainda melhor. Se inscreve pra não perder. E se você puder deixar um comentário se apresentando, caso você seja nova, eu vou ficar muito feliz. Tipo, fala seu nome, de onde você é, como é mais ou menos o seu estilo. Assim, eu consigo trazer estilos de vídeo que tenham a ver com a sua personalidade. Então, você apresenta. Se você já tá aqui há um tempo, você apresenta do mesmo jeito pra eu trazer vídeos pra você também. Tendência número 6 são os sapatos. A gente não precisa ir muito longe. Dá pra gente focar em dois. O Western Boots, já falei aqui há muito tempo. E Mocassim, Loafer, enfim, toda essa família. E, inclusive, no Mocassim dá pra você brincar muito com a tendência das estampas, né? Eu tenho o Mocassim de Poá, que foi a melhor compra que eu fiz no meu ano. Porque eu uso tanto que ele já se pagou. Ele é da Jorge Bischoff Praia do Canto. Tem muitas lojas que eu tenho parceria e que vocês têm desconto. A Jorge Bischoff da Praia do Canto é uma delas, tá? Vocês têm desconto especial, entrega pra todo o Brasil. Fora do Brasil também. Vou deixar o arroba aqui embaixo. E lá no meu Instagram eu posto sempre lançamentos, promoções, bazar. Compensa vocês irem lá pra pagar mais barato, inclusive. Esse Mocassim foi um super investimento. Porque você tá com dois em um, né? Dá pra ver que você entende moda. Porque o sapato já é uma estética fashionista. Mais a estampa Poá, mais a paleta dark neutro. Cara, tipo assim, apenas uma peça perfeita. Esse Mocassim é tudo. Foi o melhor investimento que eu fiz. Mas ele já é coleção passada. Então tem que ver se ainda tem. E falando de Western Boots, eu já vou pra sétima estética. Que são os metalizados. Que é uma estética que tá muito em alta. E é uma tendência que já não é mais tendência, né? Que a gente vem carregando há muito tempo. Se eu fosse vocês, eu apostaria no metalizado em detalhes, tá? Já tem muito tempo que a gente tá carregando metalizado. Ele vai ter que sair uma hora ou outra. Então eu traria, por exemplo, numa Western Boots. Eu fiz um Reels bem legal com uma Western metalizada. Eu traria nos detalhes, tipo uma bolsa. No máximo uma jaqueta, sabendo o que, pode ser que você não use tanto. Eu postei numa jaqueta na minha viagem agora do exterior. Ficou um arraso. Mas é uma peça que eu não colocaria no atemporal, tá? Já os detalhes, além de eles ficarem mais sutis, né? Porque o metalizado é uma estética pesada. Você não corre o risco de perder. Porque acessórios são sempre acessórios. Pontos nos looks. São sempre pontos nos looks. Você não precisa trabalhar inteira nos metalizados. E ainda assim consegue ficar fashion e depois navegar em outras tendências. Mas a Western Boots é fortíssima. A Western Boots metalizada no prata é muito também. Dourado também tá permitido. Não sei por quanto tempo nesse metalizado aí. Fica bem atenta. Se você não quiser investir, não invista. Não é uma coisa que eu acho, assim, que vai bingar por mais muito tempo. Apesar de que já venha muito tempo. Mas é por isso mesmo. Por já vira muito tempo. Eu acho que, tipo assim, está com as temporadas contadas. Oitava tendência que foi muito forte lá fora e agora tá muito forte aqui no Brasil. São os coletes. E aí, como a gente vende uma estética old money, que é aquela coisa, assim, que parece que você é rico jogador de golfe e ao mesmo tempo um colegial. Dá pra carregar muito bem os coletes. Eu já não tô vendo tanto lá fora. Mas aqui no Brasil tá muito em alta. Se for investir, invista em cores neutras. Que vai fazer todo sentido na sua vida. Você vai conseguir trazer em vários lookinhos. Eu, por exemplo, coloquei com macacão, todo neutro. Ficou a coisa mais linda desse mundo. Coloquei com uma blusinha que traz muito essa coisa do old money. Porque tem esse lacinho amarrado. Essa blusa e esse colete são noitre, tá? Que é uma marca atemporal, exclusiva. Fabricação própria daqui de onde eu moro. Que é Vitória, Espírito Santo e Capshaba, em modo geral, né? Eu vou deixar aqui embaixo também. Também tem desconto pra vocês de primeira compra. Tudo isso tá lá no meu Instagram. Quando vocês entrarem lá, vocês vão identificar muitos lookinhos que eu tô mostrando aqui. E aí, pra mim, os coletes, eles trazem esse Quiet Luxury. Que já é a tendência number nine. O que é o Quiet Luxury? Será que é tendência? Ou é cair por terra a breguiça de uma vez por todas? Que pra mim é muito mais isso, assim. A gente veio de uma era muito louca. Que as logomanias viraram, nossa, muita moda. Muito por conta da ascensão da Balenciaga. Eu acredito. Ninguém me falou isso. Eu acredito mesmo que é por conta da Balenciaga, que são aquelas coisas exageradas, cheias de logo, que virou moda. Eu acho ridículo. Sempre achei brega. Eu acredito que sempre foi assim. Tipo, quando você tá trabalhada na logo, 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 é porque você não tem nada. Tipo assim, você não tá entregando nada. Você quer parecer rico e você não tem nada. Ou você só tem dinheiro. Eu acho que sempre teve esse preconceito, esse julgamento por trás. É um julgamento que eu carrego, inclusive. É tipo quando a gente vai na balada e você vê aquele cara de camisa Paul da Lacoste. E o jacaré da Lacoste é gigantesca. E você fica, tipo, nossa, que brega. Ele quer mostrar que tem dinheiro. É a mesma coisa. Pra mim, quando você monta um look que ele é todo logomania, você quer mostrar que tem. Mas, na verdade, você não tem. O Quai T Luxury é justamente isso. Menos é mais, mas não tão pouco assim. Você pode ter uma logo ou outra, um cintinho da Gucci com uma pequena logozinha. Você pode continuar usando roupa de luxo, mas você não precisa usar aquele tanto de logo. Porque isso não é chique. O chique é o discreto, tá? Então, você cai por terra essa estética balenciaga que já foi cancelada há muito tempo. Mas, enfim, tá voltando aí. Vamos ver no que dá. E aí, essa questão do Quai T Luxury, ela entra de frente com o minimalismo, mas não tem nada a ver. Porque o Quai T Luxury, ele tem o luxo ali. Ele é discreto e ele traz pontos, assim, que você não precisa ser tão minimalista. Por exemplo, a correntaria, que já é uma coisa que tava em alta nesse Quai T Luxury, vem. Eu tenho uma bolsa que carrega super essa vibe, Quai T Luxury. Essa bolsa que tá aparecendo aqui, que também é da Jorge Bischoff, Praia do Canto. Então, ela, assim, você vê que ela é limpa. Você vê que ela tem o nome ali aparecendo, Jorge Bischoff. Mas ela é minimalista, discreta, com um ponto nada discreto, que é o quê? A correntaria. É isso. Pra mim, essa bolsa, ela resume toda essa estética. E eu adoro, inclusive. Acho que vale a pena investir, porque você tá ali nos atemporais, mas você tem um toque de personalidade. Tá chique. Eu gosto. Comenta aqui se vocês gostam também. Ou se vocês são da vibe de, não, pode botar um monte de logo, que parece que é rica sim. Eu não acho, gente. Se a gente tá trabalhando nos pré-julgamentos, o meu pré-julgamento é a pessoa que tá toda na logo, ela não tem nada. E aí vem o surto da tendência, a tendência número 10, que eu não me lembro de ter previsto essa tendência. Não me lembro de ter falado dela em nenhum outro vídeo. E eu sempre faço os vídeos, assim, bem antecipadamente. Inclusive, já tem tendência 2024 aqui no canal. Eu vou deixar aqui embaixo na bio. Que foi do Paris Fashion Week. Semana de Moda de Paris. Ou de Milão. Já nem sei mais. Mas a tendência número 10 é o quê? Piercing no rosto. Gente, eu não sei que surto é esse. Mas é uma tendência que tá saindo por aí. Todo mundo tá de piercing. Eu espero que seja aquele piercing de pressão. Porque a gente já aprendeu a lição do piercing no umbigo, né? Que ficou uma marca horrorosa depois que a gente engravida. Então, fica ridículo. Graças a Deus, o meu mãe não deixou. Comenta aqui se você foi da geração. Que piercing no umbigo era moda. Pois é. Piercing por toda parte. Aqui, aqui, a sobrancelha. E aí? Vai pegar ou não vai? E comenta aqui se você usaria. Se tiver um de pressão, até tenta usar, tá? Tenta usar. Vou aparecer aqui de piercing. Acho que não é muito minha cara. Mas me arriscaria, confesso. Como em todo vídeo de tendência, eu trago a flopação fashion. Que é o flop fashion. Pra esse, eu tenho dois flops. Um é o Barbie Corp. Todo mundo tá falando que se atender esse ano de 2023. Aonde, gente? Já foi. Valentino já passou. Todo mundo já usou rosa. Esse filme da Barbie, muito se fala, nunca se lança. Acho que o Magenta já substituiu o rosa, inclusive. Então, Barbie Corp. Já deu o que tinha que dar. E esse piercing aí também, que eu acho que vai ser o flop fashion da vez. Eu acho que isso não vai vingar. Enfim, se vingar, tomara que seja de pressão. Comenta aqui o que você achou do vídeo. E por favor, deixa um like pra me ajudar. Se você aprendeu alguma coisa comigo hoje aqui. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.